Então, gente, tem uma planta também do cerrado, que é ótima. Eu já uso ela há muitos anos para pedra nos rins, para problemas renais, porque ela é diurética, ela é uma ótima planta. É a cervejinha do campo. Ela tem um nome científico, que depois eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eu agora não estou lembrando de cabeça. Mas que usa dela a raiz. É a cervejinha do campo. Ela também foi cientificamente comprovada para controlar o vírus da chagra, o protozoário das chagas. O meu marido tem chaga no sangue, ele toma o chá e eu faço para ele o chá da cervejinha. Além dela ser um ótimo diurético, elimina pedra nos rins. Então, a gente vai colocar uma foto dela, porque eu não tenho ela, por ela ser uma planta do cerrado. Aí, quando ela estiver de flor, eu vou lá no cerrado e tiro uma foto com ela, com a flor, para vocês verem. Ela tem uma flor rosa. Muito fácil de identificar. Se usa a raiz da planta. Ótima planta também. Inscreve no nosso canal, compartilha, curte, para ajudar a gente a crescer e poder ajudar as pessoas, tá? Porque meu objetivo é esse, ajudar as pessoas.